E mais uma vez auditv está ao vivo e direto do passeio relatively teletron E aqui são os amigos do SOS Sorriso Aqui tem mais um ovelado Mais um aqui vai junto O Ivo Olanda aqui do meu lado Aqui pessoal, pra falar muito bom Vamos falar um pouquinho do passeio de VTV Teletron Vou deixar vocês aqui a vontade Estão achando aqui o passeio da VTV Teletron Vamoop O passeio está muito bom Engraçado, inclusive Tem um cara super engraçado Hoje eu tinha uma foto Hoje eu me senti o próprio Silvio Santos Eu tirei tanta foto Uma pegadinha inédita Uma pegadinha inédita Agora vamos falar sério O passeio da TV Teletón O Teletón fazendo 20 anos E é sempre bom ajudar Eu faço parte da Hong Nós somos uma Hong Centinhos lucrativos Atendemos vários hospitais E todo o trabalho que você faz Em prol do próximo é sempre muito interessante Tem que ser ressaltado Tem que ser mostrado para todo mundo Eu agradeço a oportunidade Ele vai fazer você subir É verdade Agradeço a oportunidade A SOS Sorriso Está aí se precisar gente Um abraço, bom passeio e vamos embora É isso aí, somos todos Teletón Valeu Vizag Valeu, tchau 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 Tchau